Bom, hoje nós vamos falar a respeito de mudanças, isso mesmo. É fácil a gente mudar, é fácil você deixar tudo aquilo que você já está acostumado a fazer por muitos e longos anos e começar a fazer tudo novo. Bom, vai ser justamente essa a nossa reflexão no 34º podcast, mas antes, bora pra vinheta. Bom, vamos lá. Quando nós falamos a respeito de mudanças, o que vem principalmente na nossa mente? Primeiro vem aquela questão de, ah, o que eu estava fazendo não está certo, por isso eu preciso mudar. Agora, às vezes isso parte da gente, então o processo de mudança, ele se transforma, ele se torna um pouco menos doloroso. Mas, na maioria das vezes, as mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida, ela não parte de nós. Ela parte de um pedido das pessoas que estão à nossa volta. É isso mesmo. Nossa, estou com a cara brilhante, não? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Corta. Mentira, não precisa cortar, não. Tamo lá, vamos junto. Então, com a cara menos brilhante agora, na maioria das vezes, o processo de mudança, ele acontece com um pedido, com uma solicitação das pessoas que estão no nosso entorno. O que acontece com a nossa mente quando isso ocorre, é que nós entramos no que eu chamo de curva da mudança. O primeiro estágio da curva da mudança é a surpresa. Isso mesmo. A gente fica surpreso com o pedido de mudança da determinada pessoa. Então, a gente fala assim, nossa, verdade que você está me vendo dessa forma? Eu não tinha percebido ainda. Surpresa. Segundo estágio dessa curva da mudança é a negação. Falar assim, não, isso aconteceu de uma forma, assim, só foi dessa vez. Eu não sou essa pessoa, eu não me comporto dessa forma. Então, segundo estágio dessa curva da mudança, negação. Terceiro estágio. Eu começo a me empossar do sentimento, muitas vezes, da raiva, da indignação. Como assim? Como assim? Aquela pessoa está falando aquilo para mim. Ela não tem esse direito de falar isso para mim. E aí eu entro no quarto estágio dessa curva da mudança. Logo depois da raiva, bate aquela necessidade, necessidade da gente se autoboicotar. E a gente fala assim, quer saber? Essa pessoa, essa pessoa não sabe nada da minha vida. Essa pessoa não sabe nada dos meus dilemas. Essa pessoa, ela está olhando para ela própria. Por isso que ela me falou X coisa que não faz sentido nenhum. E aí a gente começa, então, o processo de boicote. Tati, o que seria o processo de boicote na curva da mudança? Você não aceita aquilo como sendo algo válido para o seu desenvolvimento. Você simplesmente se autoboicota. Boicota o seu próprio desenvolvimento com a intenção, né? Com uma boa intenção de não fazer com que aquele feedback lhe doa. É isso que acontece na maioria das vezes. Ô Tati, mas e quando eu quero entrar nessa curva da mudança? Eu quero entrar nesse processo para realmente me desenvolver? Bom, você vai ter que passar por essa primeira metade da curva. Surpresa, lembra? Surpresa, negação, raiva, boicote. Para você poder ir para a aceitação. No sentido de questionamento mesmo. Mas e se aquilo que o fulano de tal me trouxe? E se de repente aquilo realmente acontece? E se de repente aquilo realmente é verdadeiro? E se de repente eu de vez em quando dou aquela pisada na bola? Quando eu entro para essa curva da aceitação, eu posso mudar o destino todo para que realmente eu possa me aperfeiçoar a partir desse processo. A partir da aceitação, a gente vai para o período de repente de teste. Tá? E se isso for verdade? E se eu mudar? É se essa forma de fazer a coisa? Ou essa é essa forma de lidar com as pessoas? Ou dessa é essa forma de falar sobre X assunto? Que tipo de resultado será que eu posso ter diferente? Então eu entro no processo de experimentação. Não adianta a gente aceitar os feedbacks, as críticas, aquilo que a gente sabe que as pessoas desejam que a gente mude, mas que é para o nosso bem mesmo. Não adianta somente a gente aceitar aquilo e para poder justificar, ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu aceito para eu ir para o processo de mudança verdadeiro. E para o processo de mudança acontecer, eu tenho que experimentar. Experimentar o quê, Tati? Experimentar coisas novas. Experimentar formas novas de você conseguir, de você continuar fazendo aquilo que você está acostumado a fazer todos os dias. Não é fácil a gente mudar. Porque nós estamos acostumados a fazer aquilo da mesma forma durante muito tempo. E isso não é somente um costume. Esse costume, possivelmente, foi solidificado através de uma crença muito importante que aconteceu em um dado momento da minha vida que justifica eu me posicionar daquela forma. Então, quando nós falamos que precisamos mudar, não é simplesmente um novo hábito. É uma nova forma de pensar. Mas essa nova forma de pensar precisa passar principalmente pela validação dos seus valores. Precisa ser coerente com aquilo que você acredita de verdade. Por isso que somente a aceitação pela aceitação, ela não vai te ajudar a se tornar uma pessoa nova, diferente, mudada. Às vezes, ela vai somente servir para poder fazer com que você se sinta culpado. Para que você fale assim, é mesmo, nossa, isso aí eu sou muito mal, nossa, isso aí eu já tentei, isso aí já isso, já aquilo. Só para você se sentir culpado. A aceitação, ela precisa vir junto com a experimentação. E se eu fizer algo de novo? E se eu, de repente, decidir mudar a minha forma de me comportar perante X situação? Que resultado será que eu posso colher? E aí, quando você entra para esse processo de experimentação, o resultado geralmente acontece. Ele acontece e ele vem para te provar que essa mudança, se for consolidada no seu hábito, no seu dia a dia, vai te proporcionar benefícios significativos. E essas mudanças e esses benefícios fazem com que a gente se sinta ainda mais envolvido, motivado a realmente querer continuar praticando aquele hábito. E aí, aquele hábito, então, pode, depois de um tempo, se tornar um novo valor, se tornar um novo comportamento. Uma forma diferente de me posicionar perante as situações que vão me ocasionar mudanças significativas de resultado. Existem algumas pessoas que elas desejam uma mudança. Só que elas desejam que as pessoas, que a situação mude para que ela possa mudar. O que eu posso falar para você, se de repente você faz parte deste grupo de pessoas? Cuidado! Cuidado! Você não deve mudar apenas porque uma situação mudou. Você deve mudar porque aquilo é importante, aquilo é benefício para você. Se você espera mudar só quando você tiver um emprego novo, pode ser que você nunca tenha um emprego novo. Porque a oportunidade, ela vai vir para aquelas pessoas que já consolidaram, de repente, o comportamento, a nova competência que é preciso que você desenvolva. Se você esperar que mudar, se você esperar se envolver no processo de mudança depois que o seu marido, depois que a sua esposa mudar, pode ser que você já não tenha mais marido e esposa para precisar mudar. Porque pode ser que essas pessoas não tenham a paciência para poder te esperar realmente a consolidar algo que vai ser importante para a sua vida e para a vida de todo mundo. Quando nós sentimos no nosso coração a necessidade de mudar, é porque possivelmente aquele hábito antigo, ele já ficou obsoleto, ele já não nos ajuda mais. E então nós precisamos, nós precisamos verdadeiramente nos empenhar para nos tornarmos pessoas ainda melhores. Você não precisa esperar um problema acontecer na sua vida para que você possa desejar essa mudança. Você pode, de repente, desejar essa mudança porque você quer algo maravilhoso, transcendental na sua vida. E que maravilha, porque isso vai acontecer, mas o seu hábito precisa ser novo. Enquanto você não organiza tudo que está bagunçado à sua volta, é muito mais difícil você organizar a bagunça que tem dentro de você. Então, perceba, às vezes, pequenas mudanças podem se tornar ingredientes motivacionais para que você possa fazer mudanças cada vez maiores. A questão é, se você não evoluir, vai chegar um dado momento que você vai morrer, que você vai se despedir desse mundo. Nossa, Tati, mas como assim? Isso é porque eu vou cometer um suicídio? Não, não tem nada a ver. Existem pessoas que estão no jeito, na forma carnal, extremamente vivas, mas por dentro totalmente mortas. Porque essas pessoas, elas já não conseguem perceber mais o processo de mudança acontecendo. Tendo a necessidade dela mudar. E aí, então, ela morre por dentro. Estão vivas, fisicamente falando, mas mortas de motivos, mortas de vontade, de desejo de fazer as coisas acontecerem. E aí, cai naquele risco muito grande de ficar esperando que as coisas caiam do céu. Mudança nenhuma cai do céu. As mudanças precisam do seu envolvimento, do seu engajamento. E automaticamente é claro que os resultados, os benefícios que você vai gerar através desta sua mudança, você vai ser o primeiro a colhê-los com toda certeza. Espero que tenha feito sentido para você essa nossa reflexão. Trigésimo quarto podcast falando sobre mudanças. Se você ainda não assinou o nosso canal, assine o nosso canal. Vai lá, dá aquele like bacana, deixa aquele comentário. Uai, que a nossa mensagem pode chegar, né? Possa chegar para mais pessoas através do quê? Da sua ajuda. Se você ainda não está acostumado com isso, que tal você começar o seu processo de mudança realmente ajudando a gente a fazer com que essa mensagem chegue a muito, muito mais pessoas. Então, vai embora, fica por aí. Nós nos vemos no próximo podcast. Bora! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.